É, seu presidente, não é fácil não, a gente escuta cada discurso aqui, hein, que eu vou te contar. Mas o tempo dirá, né, seu presidente, quem são as pessoas que têm razão, quem têm responsabilidade, quem são as pessoas que realmente querem o bem do Estado, quem são as pessoas comprometidas com aquilo que realmente é de interesse de toda a população. Vamos aguardar. Mas, seu presidente, eu tenho um assunto muito sério para tratar aqui hoje também, que é sobre a violência contra as nossas crianças. É lamentável a gente acompanhar e assistir cada barbaridade que vem acontecendo com as nossas crianças. Aconteceu um fato na cidade de Rolândia, um pai que teve a coragem de matar a própria filha, uma criança de 11 anos de idade. Olha que absurdo, né? Na cidade de Porecatu, a avó não cuidou do neto que estava doente e a criança morreu também. Eu achei que já tinha visto tudo, deputada Mara Lima, mas infelizmente não. Na última terça-feira, deputado do Carmo, um fato ainda pior do que esse, eu não sei se é pior mesmo, né? É uma cada uma que eu vou te contar. Aconteceu na cidade de Arapongas. O pai, nem sei se isso eu devo chamar de pai, ele abusou da própria filha de um ano e um mês até a criança morrer. Olha que absurdo. O abuso sexual, deputado Hélio, até a criança morrer. E não foi num único dia, ele já vinha abusando dessa criança, até que a criança não aguentou. Os policiais, delegado Ricalcate, o senhor que durante muito tempo exerceu a função de delegado, com muita competência, tanto é que está aqui nessa casa, os policiais falaram que nunca viram nada igual, nem parecido. A situação que a criança ficou, o absurdo que esse homem cometeu com essa criança de um ano e um mês. Um verdadeiro monstro, um psicopata. um cara que tem a coragem de abusar da própria filha, até a morte. Então, o que está acontecendo? Aí esse sujeito foi preso, está atrás das grades, mas lá na cadeia pública de Arapongas, os presos não aceitaram. Falaram, aqui não. Se entrar aqui, nós vamos dar um jeito. E ele teve que ser transferido para Londrina, às pressas. E agora, cabe ao Estado, cabe ao Estado, deputado soldado Adriano, dar segurança para esse vagabundo. Cabe ao Estado dar segurança para ele. A mãe da criança, a avó da criança, sabiam de tudo e nada fizeram. Não denunciaram, não fizeram nada. Estão presas também. Então, o que está acontecendo, hein gente? Pelo amor de Deus. É de se assustar. E a gente fica se perguntando, né? Onde nós vamos parar? Até onde vai essas barbaridades? E nós, eu que sou o presidente da CRIAI, a comissão que cuida dos direitos da criança, do adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, nós estamos elaborando uma série de medidas para que sejam tomadas, para que fatos como esse não voltem a ocorrer no Estado do Paraná, porque isso assusta. Lamentavelmente, assusta. Confesso que estragou o meu final de semana. Fiquei revoltado, indignado. Eu sou pai, não é? Tenho quatro filhos, que é a coisa mais linda do mundo. Eu dou a minha vida pelos meus filhos. E saber que um elemento que se dizia pai, cometeu um ato tão bárbaro como esse, de abusar da criancinha de um ano e um mês até a morte. Um ato lamentável. E eu quero aqui parabenizar o delegado Maurício, da cidade de Arapongas, junto com todos os policiais, policiais civis, policiais militares, que imediatamente tomaram todas as providências necessárias. Tudo aquilo que era necessário, o delegado fez com a sua equipe, não é? Para tirar de circulação esse elemento, esse bandido, esse vagabundo, que não tem nem qualificação para dar a ele tamanha atrocidade que esse homem cometeu. É de dignar, revoltante. Então, a minha fala, oi, seu presidente. Deputado Cobra, depois me permite uma parte. Claro. Assim, sem provocação, não o senhor, mas esse monstro aí que o senhor relatou, ele era homossexual? Vai saber, né? Não, com certeza não era. Não, não era. Só para ver que... Eu acredito que não era, não conheço, não sei da vida dele. Não, é porque a escolha sexual da pessoa, a opção, o gênero, a etnia, nada disso faz da pessoa por si criminosa. Então, parabéns pelo depoimento. Está certo. Eu não fui atrás dessa informação, mas eu acho que, olha, gente, é estarecedor. E um detalhe, é a segunda criança do casal que morre. Lá em Apucarana, o delegado Jacobozzi, que é da cidade de Apucarana, assim como o Arilson, também é de Apucarana, lá também morreu uma criança desse casal. Esse homem viveu lá durante um tempo e morreu uma criança lá, um filho deles. E, lamentavelmente, até agora não se sabe também qual a causa da morte dessa outra criança. Então, olha só. E um outro detalhe. O casal ainda tem outros dois filhos. Uma criança recém-nascida, que tem poucos meses de vida, e uma outra criança de quatro anos de idade, que é a coisa mais linda do mundo. E agora, o delegado quer saber se houve abuso contra essas outras duas crianças também. Fato lamentável que aconteceu na cidade de Arapongas e, infelizmente, muito triste. Era isso, seu presidente.